Eu, 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 eu Usuê, usuê Faguei o peto da Mercedes O cara nas mata na sede E pras meninas de Sampa eu comprei sua bigode Há que a pouco agora já há Passam em dois andões E pra passar essa virada eu me trajei De lá lá, de trás de espirtuada Ela tá tudo com a gente Eles gritam com as amigas Em cima do meu potente Usam meu entorpecante Nessas vidas eu sou cliente Mas hoje vão dar de graça Na suíte, três e beijo De dois novinho que é criminoso Cabelo louro, só tá limpo Gastando dinheiro fácil Com as novinha dos tag Chama elas, vai Vem sem calça e insulti Chama elas, a famosinha dos tag De dois novinho que é criminoso Cabelo louro, só tá limpo Gastando dinheiro fácil Com as novinha dos tag Chama elas, vai Vem sem calça e insulti Chama elas, a famosinha dos tag É aqui no baile de favela Que eu conheci essa novinha Vem com o verde e se despreza Quando vê os cria de peça Essa mina perde a linha Toma, toma, toma na chequinha Toma, 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 vai novinha O JB que manda pra elas Quando vê os cria de peça Essa mina perde a linha O JB, o JB, o JB, o JB O JB, o JB